O handebol foi destaque aqui na capital com as disputas da segunda edição da Copa ADPVH. Os jogos foram realizados entre os dias 7 e 9 de outubro no ginásio Dudu e contou até com o time do Acre, acompanhe só. E foi com muito foco e vontade de vencer que as equipes de handebol disputavam durante a segunda edição da Copa ADPVH. O evento, realizado pela Federação de Handebol Rondoniense, foi um verdadeiro encontro de gerações e uniu diferentes times no ginásio Eduardo Lima e Silva. Por conta da Covid, nós ficamos muito tempo afastados da nossa modalidade, praticamente dois anos ali sem ter competições, sem poder voltar para as quadras. E conversando com alguns atletas de fora, o atleta que é o representante hoje do Real Ariquemes, que é o Everton Simões, a gente conversou, vamos fazer uma competição, você faz uma aí, eu faço uma aqui, vamos tentar trazer o handebol de volta, até muito tempo parar, está na hora de desenferrujar. E daí surgiu. Então, todo ano a gente está fazendo a nossa segunda edição da Copa ADPVH. Ano passado nós fizemos, e graças a Deus a ADPVH foi campeão. E esse ano a primeira fase já foi lá em Ariquemes, até o nome da Copa FUN7, se eu não me engano. E o Real Ariquemes foi campeão. Então, nós estamos aí meio que empatados e vamos para desempatar nessa competição agora. Uma das disputas é entre os times Porto Master e H-Plutos. Segundo Naldo, atleta do Porto Master, a expectativa é uma boa competição entre os dois times, que ganham destaque no estado de Rondônia. A nossa equipe surgiu dos atletas antigos, né? Hoje a nossa equipe é 35 mais. Essa é a terceira competição, a gente vem de um resultado positivo, Instagram campeão no IFRO. E agora perdemos uma final também para uma equipe, a ADPVH, que está promovendo a competição, a gente perdemos para eles na final, né? E agora a gente juntou novamente a equipe, e estamos participando dessa competição, e a brilhantando e dando valor para o Randebol Rondoniense, né? Já para o técnico do H-Plutos, a edição é uma oportunidade de unir atletas que estavam parados há mais de 20 anos e podem voltar a competir. E utilizam a oportunidade para incentivar o esporte no estado. Aqui é prazeroso, como eu falo para os meus atletas, vamos jogar por prazer, tá? Porque os meninos estão aí com 20 anos, nós estamos com 50, 60 anos. Então tem essa situação nossa. Então a H-Plutos foi criada com essa finalidade, de trabalhar com o Master. A competição iniciou na sexta-feira e vai até domingo. Por aqui, oito equipes participam e competem entre si. Tem equipe de Porto Velho, Guajarameirinha, até mesmo de Ariquemes. E todo esse evento teve uma expansão tão grande que até a equipe do Acre veio competir por aqui. Nosso esporte em si, ele é muito abandonado, né? E quando surgem essas pessoas que têm vontade e... E é do esporte, né? Dá início a fazer uma competição para que não deixe a modalidade morrer. E o que valoriza maior é as equipes do estado vizinho que valorizam, acreditam e sabem que é uma boa competição e vêm participar com a gente. Galera do Acre, conseguimos, cara. Foi por vocês. Rede Família, primeira vitória. Estamos lutando. Obrigado, Rondônia, por nos acolher. Complexão show. Rede Família, segue vivo. Valeu! Aí a Copa de Handball, movimentando o esporte aqui na nossa capital. Obrigado, Rondônia.